Os que vieram nos abordar, um apontou a arma e falou assim, isso aqui é um desafio de passar tudo o que você tem. Mamãe abriu a sacola de pano e falou assim, tem uma bíblia, uma garrafa de oração e duas toalhinhas. Nós fazíamos uma campanha lá na nossa congregação, da meia-noite às quatro da manhã, todo dia. Todo dia. Todo dia nós estávamos orando, da meia-noite às quatro da manhã. E um dia nós terminamos a oração da madrugada, e eu e mamãe estávamos indo pra casa. E nós fomos cercadas por quatro rapazes que anunciaram um assalto. Dois ficaram de um lado, dois do outro e dois vieram nos abordar. Os que vieram nos abordar, um apontou a arma e falou assim, isso aqui é um assalto, passar tudo o que você tem. Mamãe abriu a sacola de pano e falou assim, tem uma bíblia, uma garrafa de oração e duas toalhinhas. Aí ele deu uma olhada assim na sacola, olhou pra mamãe, olhou pra mim, madrugada fria em São Paulo. Presta atenção. A gente com o roupão até o pé, e não que isso classifique alguma coisa, mas por causa do frio mesmo. Cabeça toda enrolada num pano. A saia não combinava com o casaco, a luva colorida, de chinelo com meia, o pano enrolado na cabeça. Ele olhou pra sacola, olhou pra gente e falou assim, é crente. Não, porque pra estar essa hora da manhã, toda enrolada, sem roupa combinando, carregando bíblia, garrafa de água e toalha de choro, só pode ser doida na rua! Aí ele sinalizou pro rapaz, que ficou lá na ponta junto com o outro. Vamos deixar pra lá, porque as duas são crentes. E ainda mais, mamãe disse pra ele, tô voltando da oração da madrugada. Aí sabe o que um começou a falar pro outro? Vamos tocar não, porque são crentes, tão vindo da oração. Toma posse, não, dessa palavra. Glórias a Deus, testemunho maravilhoso, certo? No congresso que está acontecendo na Leadelpe, certo? Testemunho maravilhoso. E o título do congresso é Tempo de Florescer. Maravilhoso, muito bom, né? Vai lá e confere lá as ministrações, as lives que estão acontecendo, certo? Eu creio que você vai ser edificado pela palavra do Senhor, pelo culto. E eu creio que Deus irá falar com você, amém? Quer agradecer a você que ficou até aqui. Que Deus te abençoe. Fica na paz. E até o próximo vídeo.